E o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse hoje que esse apagão que atingiu todas as regiões do Brasil foi causado por uma falha técnica e que, ao contrário de outras épocas, o Brasil tem sobra de energia. Foi durante o programa Bom Dia, Ministro. Vamos ouvir. Nós estamos determinados e cobrando urgência para o detalhamento das causas desse apagão. Não há razão para esse apagão. Por quê? Porque, em geral, a gente que viveu alguns apagões no Brasil, foram períodos onde nós tínhamos crise de geração de energia, ou seja, reservatórios de água estavam embaixo e você tinha mais demanda de energia do que oferta de energia, o que levava ao colapso do sistema. Não é o caso nesse momento. Nós estamos com sobra de energia, os reservatórios estão todos cheios. Nós temos hoje um parque eólico solar gerando muita energia. Então, não há razão nem de oferta nem de demanda para ter tido esse colapso. Foi erro técnico, falha técnica. Precisa identificar o que foi que aconteceu e espero que o mais rápido possível nós consigamos dizer à sociedade. O ministro cogitou, eventualmente, se não tiver respostas firmes, solicitar a investigação policial sobre esse episódio para esclarecer à sociedade o que levou a esse apagão no Brasil.